Momento de poesia, desta vez de Manuel Jorge. Fruta apodrece. Temos tanto para aprender. Será que ainda temos tempo? Às vezes vou pelo passeio. Vejo quinta, quintal e pomar Carregadinhos de fruta A abarrotar tanto para dar Mas não, é tudo para estragar Habitual isto é assim Há que transformar, saber dividir Pensar no outro e repartir Em, à parte Deste poema Que me foi sugerido por uma ideia que fazem Num país nórdico Em que as pessoas têm as suas Pequenas ou grandes quintas Mas não fazem comércio, negócio com aquilo E têm árvores cheias de fruto E então o que é que acontece? Não deixam apodrecer, não deixam cair no chão Tenham um ou dois empregados E todos, ou filhos, ou familiares Todos eles ajudam Metem em saquinhos daqueles saquinhos da rede Penduram Em fila No beiral do muro Para que quem passa Possa usufruir Daquilo que os outros têm a mais Que linda ideia Que nos países nórdicos Eu tive conhecimento Por um amigo aqui Do Face Que se fazia assim É ou não é uma boa ideia? Eu próprio às vezes passo Vejo, nomeadamente, limoeiros Jardins cheios de limoeiros As nésperas que ninguém as apanha Nem sequer as podam E os limoeiros também podem ser podados E as nésperas podem ser podadas Tudo se for podado Ganha uma nova vida Eu lembro-me de ter dado Vida Diria duas árvores Mas uma árvore Porque é a única que ainda vejo Que estava completamente decrépita Tinha Por aí À volta de Oitenta Anos De idade Aquela árvore Já ou mais E Um outro qualquer Teria Abatido aquela árvore Para pôr ali uma árvore nova Eu trai dela Com todo o carinho Todas aquelas Aquelas feridas Que ela tinha Ajudei a fechá-las Fiz-lhe uma caleira à volta Pus um carinho de estrum Regava todos os dias Pudei-a bem podada E hoje está uma árvore Tão frondosa Que eu próprio Quando a vi Dois anos depois Olhei-o para a árvore E nem queria acreditar A propósito também De uma árvore Conto-vos também Que no Japão Há uma árvore Com mil e duzentos anos É uma serjeira E Os habitantes Desse Desse Povoado Têm muito orgulho Nessa Serjeira Que no Japão Obrigado.